Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, para vocês, FAMPA em julgamento! FAMPA em julgamento! FAMPA! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu quero ver os aplausos do público para a FAMPA! Vamos aplaudir! Rápido na casa! Fechando com chave de ouro! A primeira Copa é FANIRU AMARO! Convido o representante da FAMPA para receber das mãos do secretário de Cultura, Lúcio Neto, o seu troféu de participação especial. Representante da FAMPA recebeu o seu troféu de participação especial das mãos do senhor Lúcio Neto! Atenção, componentes da FAMPA! OROIs OROIs ATO